O tema de hoje traz algo que o nosso mundo precisa e muito. Chegamos ao Anjo 30 e é o canal de luz que fala da esperança. Que palavra importante, que palavra bonita. É o sexto de leão, o próximo agora já é virgem. E o que acontece, se a gente olhar em volta, a gente vai ver que a tecnologia trouxe muitos bônus para a gente. Como esse agora. Antigamente você aprendia espiritualidade, tinha que largar a família para um lugar onde tivesse um mestre que você gostasse. Era uma loucura, se fosse aceito. E hoje a tecnologia une tudo a um acesso que a gente nunca imaginou ter. Longevidade, é muita coisa boa mesmo. Mas não tenha dúvida, o tamanho do bônus é o tamanho do ônus também. E a gente olha quanto desemprego tem no mundo, que dificuldade de resolver isso. Cadê os carteiros? Cadê os cobradores de ônibus? Cadê tantas outras profissões que não têm agentes de viagem? Quer dizer, profissões que foram se extinguindo em função de tecnologia. É toda uma dureza, menos abraços, menos aquele... O dono da quitanda que conversava com você e você dava um abraço e falava como vai. Agora são os grandes monopólios. É bem confuso o mundo que a gente olha. E como fazer? Normalmente quem está no poder também não são as pessoas de coração melhor. Como fazer? A gente precisa ter esperança de novo. Precisa ter esperança na vida da gente. Acreditar em dias melhores. Acreditar que você faz parte de um movimento que pode mudar o mundo de verdade. Aí tem dois aspectos importantes. O primeiro é a consciência do tema. Entender que tecnicamente a gente não resolve as questões do planeta Terra. com tudo que o homem plantou de semente, com todo o excesso de população, com tudo que foi plantado mesmo. Não tem solução técnica mais. Não tem. A boa notícia é que existe a solução pela via do amor. Pela via do amor sempre há uma solução. Quando o ser humano entender que é só o amor que salva. E a gente não mais competir um com o outro. A gente gostar, ajudar, dividir, colaborar. É outra essência de vida, nesse caso. E também fazer as conexões com a letra desse anjo, que é bem profundo. São três letras. A primeira é a letra Aleph. Ela fala o que? Desvaziamento. Esse é um tema bacana. Começar primeiro a esvaziar. Seja o que a gente for falar aqui agora, esperança. Se você ficar muito tomado de pensamentos ruins. Se você ver televisão com notícia ruim o dia inteiro, jornal. É muito complicado para você continuar com esperança. Vai tirando a esperança da gente. Aprender a silenciar, esvaziar, meditar. A luz de Deus traz a esperança para a gente de novo. A letra do meio é a letra Vav. A letra Vav é bacana, porque é a letra que fala do cajado e da verticalidade. Esperança é isso também. Não me interessa onde o mundo chegou. O interesse é que eu estou aqui vertical e eu faço parte de um movimento. A gente junto agora, fazendo uma caminhada de 72 dias. É um movimento de luz. Todo mundo cuidar de si, de estar mais desperto. Cuidar mais do outro. Pensar mais em filantropia, mais em meditação. Vamos ser felizes. A letra Vav fala disso. A letra final é a letra Mem. É a letra Mem sofita no final da palavra. Ela muda o formato. E fala para a gente de cura. Cura com água. Ele cura em geral. Então, é muito importante a gente, nesse exato momento, lembrar que para voltar a ter esperança, precisamos curar. Principalmente o emocional da raça humana. Como ninguém pode curar a raça humana sem curar-se primeiro, o bom conselho é começar com a gente mesmo agora. Fazer uma cura, abrir o coração, entrar mais em contato, mais desperto. Estando assim, você vai ter o seu próprio exemplo, já ajuda muitas pessoas à sua volta. Agora a gente vai fazer uma meditaçãozinha final, rápida, só para sentir um pouco disso. Fecha os olhos um pouquinho. Inspirando e expirando pelas narinas. Isso. Vamos juntar nossas esperanças de um mundo melhor, de um mundo com mais amor, com mais colaboração, com menos eu e mais nós. Uma esperança coletiva ainda mais intensa. Preparamos para abrir os nossos olhos, para encerrar nossa pequena aula. Muito obrigado pela sua atenção. Força! Força!